Conta o milagre e preserva o santo. Essa é mais uma história real, como todas que a gente conta nessa série, que aconteceu aqui com um brasileiro falando francês no Quebec. Aconteceu numa imobiliária, no escritório imobiliário, negociação de apartamento, lá pras tantas, negociação vai, negociação vem, a pessoa quer saber se ela teria disponível uma vaga de estacionamento no hotel. Mas pra dizer vaga de estacionamento, ela capricha no sotaque francês e lança um vaga. Isso mesmo. Essa é a cara que a pessoa que ouve faz. Vague, aqui em francês, quer dizer onda. Acho que ela pensou assim, olha, essa onda que você quer aí não vai rolar não. Acho que não vai rolar não. O set, na verdade, seria ela dizer place d'estacionamento. Place d'estacionamento. Place d'estacionamento. Vamos lá. Abrace. Place d'estacionamento. Place d'estacionamento. A CIDADE NO BRASIL